Oi gente, prazer. Eu sou a Raíssa Braz, tenho 18 anos. Eu estudei desde 2014 até 2017, que foi meus 4 anos de Ensino Fundamental 2, do sexto ao nono, aqui no Edmela D20. Sou recém-formada no Ensino Médio, pelo Marquês de São Vicente, e a gente veio aqui para fazer uma mini palestra para trazer um novo horizonte para vocês, além do que nós já conhecemos, que é o Enem, para ingressar em uma universidade, seja pelo ProUni, seja pelo FIES. Eu quero que vocês tenham resultados melhores do que até o que eu tive. A Raíssa é o exemplo de que todos os sonhos são possíveis, e que sim, alunos de escolas públicas podem conquistar o seu espaço, até mesmo fora do Brasil. Eu passei por 44, agora 45 com essa universidade recente, processos seletivos para universidades majoritariamente estadunidenses, uma em Portugal, e eu quero trazer para vocês novos caminhos, para vocês escolherem o que é melhor para vocês. Lá em casa, a educação sempre mudou a nossa vida, de certa forma. Tanto a minha avó, que ela veio da roça, ela veio sozinha também com 18 anos, muita luta, assim, limpou muito prédio, fez muito trabalho, de muita coisa, até ela se encontrar estudando, se formou em técnica de enfermagem. Minha mãe também foi para São Paulo, sozinha, fez faculdade também na área da saúde. E eu sou uma pessoa que eu gosto de estar no movimento, eu gosto de sentir que eu estou fazendo algo. Eu tenho, na verdade, eu tinha mais medo de ficar, sabe, do que ir, porque, na verdade, eu quero ir além. Duas universidades que roubaram, assim, mais o meu coração, uma que eu recebi uma bolsa de 65%, e a Zuex Minerva, que ela é aquele programa que você passa por oito países. Ela tem um ideal, ela vai aonde ela quer ir. Ela é focada, ela fala, eu vou estudar, porque eu quero trazer para nós cultura para essa gente. Então, ela falou que o mundo precisa de pessoas olhando um pelo outro. Uma cabeça formada, né, de onde ela quer ir, para onde ela quer ir. E eu acho que a gente deveria seguir o exemplo dela, né. Ouvindo a palestra dela, deu muito para eu parar um pouco para pensar e imaginar mais o que eu quero, porque é uma possibilidade muito grande, assim, que, querendo ou não, eu posso alcançar. Eu já fui um dos 30 estudantes internacionais no mundo inteiro admitidos, então eu tenho a vaga. Só que o custo dela é 75 mil por ano, que dá 300 mil nos quatro anos de universidade. Quem quiser ajudar, eu convido a verem as minhas redes sociais, no Instagram, que eu estou tentando me manter ativa. Tenho o texto do próprio site da Vaquinha, que conta mais a minha história. Eu tenho um não financeiro, mas eu estou indo atrás do meu sim, porque eu não tinha nem a minha vaga. Vai que eu consiga juntar esses fundos e poder ir.